Tu não estás a ver, irmão? Nunca me deram nada, então fui atrás do meu Se me vês com muito, não foi porque alguém me deu Se nunca sozinho, vês ao lado dos meus Às vezes me pedindo, mas sentes só na alçada de Deus E fui abaixo e levantei-me sozinho Mas calma, já lá fiquei, precisei de um amigo Pois é, eu sei que toda a gente é livre de si Mas só aprendes com um befeco que depositas em ti Porque o sol apenas brina para que sai da cama E cumprimenta com a atitude ao abrir a persiana Dá um bom dia a todos os problemas do mundo Há quem tenha mais furo e não se deixe um seguro Cada erro é uma lição Apenas cava cada um na vida, entende eles ou não? Mas no dia que eu cair, eu não fico no chão Porque eu sou grande que eu faço Tu não estás a ver, não, não Tu não estás a ver, não, não E vós esquisem Tu não estás a ver, não, não Tu não estás a ver, não, não E tu não estás a ver, não, não Tu não estás a ver, não, não Tu não estás a ver, não, não Tu não estás a ver, não Tu não estás a ver, não E vós esquisem Tu não estás a ver, não E vós esquisem Tu não estás a ver, não Já passei por tudo e hoje Sei que o chão é duro mas sei que ele não ia longe Focar para o futuro eu não me esqueço de onde vem E quem veio comigo a família vem primeiro Aqui no passagem Eu já percebi Que não levava a vida A lei que tu levava a mim Eu tracei a minha sítio e vou-te seguir lá quem eu vi Para num dia que eu me for poder sentir que vivi Então me diz que eu sempre sei Que pôs-se vazio mas de coração cheia Por isso que eu partilho que eu tenho em minha posse Nada que eu tenho é meu Ele chama que é tudo nosso O universo me inspira Quantos vão se for à tua frente Para atrás de baixo da minha Mas no dia que eu me 250 EuIO vívio no chão Onde está o prato que o período é só Está o vento Tu não estás a ver Não, não Tu não estás a ver E você esquisem Tu não estás a ver Tu não estás a ver Asela, na desktop Tu não estás a ver Olha esse garço Opëba o archaeological Se такого dele Londres Transcrição e Legendas Pedro Negri